Primeiro vídeo do mês de fevereiro, estamos aqui em Santana de Panaíba, Isabela, Dayane, Sarah e Lídia, como sempre. É uma cidade histórica, a gente veio, ó, primeiro, a gente veio pra São Paulo porque tem o The Sand sábado e a gente vai servir no The Sand School durante amanhã. E no que precisar, vai ter treinamento no sexta-feira, mas a Lídia trouxe a gente aqui pra dar um rolezinho, cidade fofa, antiga, histórica. Então é isso, que Deus é Pana e Padraça, né? A gente tá aqui montando a lojinha do Dunamis, a gente já tá aqui metendo. Então é muito almoçada. E aí E aí E aí E aí Chegamos, atrasadas. Lídia passando mal em casa, mas... Enxer aqui. É o hoje. Eu vou tentar gravar meu dia todo, vou tentar gravar meu dia todo porque eu não sei como é que vai ser. Sei que vou trabalhar na loja por muitas horas. Até ainda que ela só fica rindo da minha cara, né? Mas é boa Olá menina Vamos gente que a gente tá atrasada Já pegamos a nossa credência Agora a gente vai entrar Pegar nosso kit E vamos ralar Chegamos no nosso stand Onde a gente vai falar de todos os Coisas do Dunamis Nosso caso é o Jocun Dunamis E na lojinha Que a gente vai trabalhar hoje até 3 horas Então aqui ó Meus friends Bem lembrado Eu quero sair no YouTube Do YouTube da Lara É todo famoso Então é isso aí É nóis A Thais também É porque a Thais já é famosa no meu canal Você já conhece a Thais Tá bom É difícil mesmo, estamos aqui, né, depois de duas horas de fila pra comer, somos com medo. Ai, olha a nós, não é FF, não é você. Ai, também. A gente tem que comer, né, gente? A gente morre. Tá muito calor, mas eu não fui lá pro calor, porque Deus, né, pai, tô trabalhando aqui no estande, né. Tá vindo muita gente, porque a gente tá no andar dos gringos. Ela não trabalha, gente, ela vinha. Eu sou uma bela representação. Mentira, a gente trabalha. E MUITO! Que é... Nossa, ia falar agora. Então, é isso. Beijo pra vocês, tchau! Hora da comida! Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E eu já estive levando o evangelho para todas as nações, então naquela forma, Nesse momento, enquanto eu, imponho as mãos sobre esse homem de Deus com evangelista para todas as nações, na terra, por favor, Daniel, venha até aqui. A coordenação da história humana, Brasil, chegou a sua hora, a colheita está pronta, e no Brasil, Adorei Daniel, vamosenthar! Enquanto o Daniel fala... E pelas nações. Ele já deu tudo. Tudo. O mínimo que podemos fazer. É nos entregar e pregar o evangelho. E declarar o amor dele nas nações. Eu sou brasileira. Eu tenho vivido missões. Eu já viajei as nações. E vi as portas das nações se abrirem para os brasileiros. E vi pessoas sendo salvas em todos os continentes da terra. Porque nós estamos vivendo a grande colheita. E eu quero aqui te perguntar. Se você está disposto a se unir a mim. Por que não a nação brasileira se tornar agora. Na minha geração. A maior nação que envia missionários para o mundo. Por que não a gente responder de todo o coração hoje. E na semana que vem está pronto para entrar no avião e pregar o evangelho. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos comigo. Se você crer comigo. Que o Brasil vai ser a nação. Que vai enviar missionário. E ver a grande colheita. A nova onda de salvações. E de transformação na nação. E eu me despedi dos meus pais. E eu quem tem essa roça de Deus. Mas eu me despedi dos meus pais. E eu me despedi dos meus pais. Até te encontrar. Eu vou entrar na casa. E vou fazer morada. E vou ficar. Até te encontrar. Que está lá no estádio em Brasília. Que está lá no estádio em Brasília. Que o seu presidente. Ele acabou de confessar a Jesus Cristo. De que o evangelho. É poder de Deus. Eu. Não abro mão. Da palavra de Deus. Não abro mão. Do meu testemunho. Maior. É o que está comigo. Do que o que está no mundo. É eu. 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 São 8h12 e eu estou morta com o farol, vai acabar 10 horas, vai estar me desculpando. Estou morta com o farol, vai acabar 10 horas, vai acabar 11 horas, vai acabar 10 horas, vai acabar 15 horas. O poder desse nome é Mais forte que tudo é O poder desse nome é Nome de Jesus Chegou a nossa hora de se levantar O poder desse nome é Dez horas e não acabou ainda Mais dez horas Parece que estou secado Mas sou a dar Santo, obrigado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja bem da tua vontade Assim na terra como nos céus Como o nosso cada dia nos dai hoje O poder desse nome é Assim como o nosso irmão Dez horas e não Não nos deixe cair em discussão Mas o poder desse nome é O poder do meu reino O poder do meu coração Acabou 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 Finalmente acabou Isso é tudo pessoal Hoje é que dia Hoje é domingo Dia nove de fevereiro Dia de voltar pra onde? Casa Pra roça assim mesmo Pra fazenda Acabou Acabou da cena Na verdade começa né Agora que começa o negócio E é isso aí Essa foi a nossa aventura Eu filmei o que deu O que coube no meu celular É isso aí Tchau 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 Tchau